Fala rapaziada, saudações vascaínas, vamos que vamos pra mais um vídeo e agora há pouco tivemos aí uma live na VascoTV se tratando de SAF, Sociedade Anônima do Futebol, que é de fato a grande preocupação atual do torcedor vascaíno. A gente vai falar sobre isso no vídeo de hoje, tiveram aí participando dessa live o vice jurídico Zé Cabulhões e também o vice-presidente do Vasco da Gama, Roberto Duque Estrada. Eles explicaram aí sobre o que deverá ser feito e o que inclusive será feito daqui pra frente dentro do clube. Além disso, além de falar sobre essa entrevista, vamos trazer todas as novidades também, se tratando de saídas e chegadas dentro do Vasco. Vamos falar sobre a preocupação do Zé Ricardo em montar um elenco pra essa próxima temporada, porque ontem tivemos aí jogo treino contra o Aldax, o Vasco foi derrotado pelo placar de 2x0 e também, é claro, falar sobre Vanderlei, uma situação aí que preocupa o torcedor vascaíno, pois há grandes possibilidades de termos o retorno do goleiro para o ano de 2022. Então o vídeo tá repleto de novidades, né? Além dessas, muitas outras notícias. E é claro, você, torcedor vascaíno, não pode perder. Então se tá chegando aqui pela primeira vez, seja muito bem-vindo ao canal do Gigante. Se você ainda não é inscrito, não perca tempo. E já se inscreva no nosso canal, porque a sua inscrição é importantíssima para o nosso crescimento. Deixe também o seu like, o seu comentário sobre o que você acha dessa transformação do Vasco em uma sociedade anônima do futebol. E eu faço questão de responder a cada um de vocês. Tranquilo, torcedor? Mas vamos lá, né? Sem muita enrolação, falar logo de Vasco da Gama e deixar esse assunto para a transformação do Vasco em um clube empresa para a parte final do vídeo. Eu quero iniciar trazendo informações sobre o que aconteceu ontem. Ontem tivemos aí um jogo treino lá no CT Moacir Barbosa. O Vasco acabou sendo derrotado pela equipe do Aldax aqui do Rio de Janeiro. Inclusive a equipe que o Vasco deve enfrentar aí no Campeonato Carioca. E durante os 65 primeiros minutos, os 65 minutos iniciais, é claro, contando o primeiro tempo e um pedaço do segundo, o Vasco usou sua equipe titular e não saiu do 0x0. O Vasco não conseguiu marcar gols, mas pelo menos também não levou. Com essa equipe titular, ela foi montada por Thiago Rodrigues no gol, o Everton, o Ulisses, Anderson, Conceição e Edmar na lateral esquerda. O meio campo formado por Yuri, Vitinho, Juninho, Bruno, Nazário e Nenê. E um ataque formado apenas pelo Ranião. 4-5-1. Após os 65 primeiros minutos, o Vasco no segundo tempo, após essa leva inicial nesse time titular, o Vasco jogou com um time praticamente reserva e acabou levando um gol. E no terceiro tempo, quando o Vasco quis fazer alguns testes, levou o segundo gol e também acabou não fazendo nenhum. Então, saiu derrotado. De fato, é um jogo teste, é um jogo para testar, mas é uma derrota que preocupa demais. Inclusive, já para esse próximo jogo de quarta-feira contra o Valter Redonda. Hoje, o elenco descansa, mas domingo retornará ao treino normal. Aliás, sábado retornará ao treino normal. Domingo, também teremos treino no CT Moacir Barbosa. Muito provavelmente, um treino no horário da manhã, às 9h30. Segunda-feira, mais um treino. E a terça, o último aí, antes de enfrentar a Volta Redonda. Quarta-feira, lá no Raulino de Oliveira, às 7h da noite. E devido a tudo isso que aconteceu, de fato, o Zé Ricardo, a comissão técnica, se preocupam. Pois o Vasco não poderia, chegando aí depois de duas semanas de preparação, perder de 2x0 para o Dax. É um jogo treino, eu não vou ficar aqui causando um tumulto, reclamando, me preocupando. Mas é, de fato, um fato que liga um alerta, pelo menos na comissão técnica. Porque o Vasco não poderia perder para um time como o Aldax. Então, isso vai fazer com que, nos próximos dias, o Zé Ricardo venha intensificar nas conversas para contratar. Atualmente, há dois setores que são prioridade dentro do Vasco. O ataque e a zaga. Ontem, a gente já falou sobre dois nomes que devem chegar após o término dos estaduais. É o Paulinho Mochelin, que atualmente vai jogar pelo São Bernardo no Paulista. E o Pedrinho, atacante, que veste a camisa do RB Bragantino. Mas, atualmente, a maior prioridade é, de fato, o sistema defensivo. O Vasco tinha uma prioridade, que era contratar o Oliveira. O Lucas Oliveira, o zagueiro do Atlético, eu vinha falando sobre ele em vários vídeos. E, de fato, ontem foi completamente descartada a chegada do Lucas Oliveira dentro do Vasco. No momento, não há mais chances nenhumas do atleta vestir a camisa do Gigante da Colina. A negociação acabou não andando, o Atlético não quis liberar. E o Vasco já descartou o nome dele. Eu, alguns vídeos atrás, também trouxe a informação que o Vasco teria algumas segundas opções. Seria o Jackson, do Fortaleza. O Rafael Thierry, do Esporte. E ontem eu falei também sobre o Zé Gabriel, envolvendo uma possível troca com o volante da cria das categorias de base do Vasco, Bruno Gomes. Porém, além desses três, muitos outros nomes vêm sendo oferecidos ao Vasco. Mas as informações que a gente teve que são nomes jovens. São zagueiros jovens ali que acabaram, inclusive, de sair das categorias de base dos clubes que vêm sendo oferecidos. E o Vasco não vai buscar esses zagueiros. O Vasco quer contratar, é claro, um zagueiro novo. Mas quer contratar um zagueiro novo que traga confiança para o sistema defensivo. Um zagueiro novo que dê a certeza que vai dar certo jogando uma Série B no Vasco da Gama. Porque trazer um zagueiro novo que venha ser oferecido, é melhor ficar com os atuais que subiram agora da Copa São Paulo. Que, no caso, é o Eric Pimentel e também o Zé Vitor. Os dois, lembrando, subiram após o término da Copa São Paulo e estão treinando junto ao elenco profissional. Mas muitos nomes vêm sendo oferecidos. E um deles foi o Jansson, do Brusque. Um zagueiro aí de 26 anos. Ele jogou aí essa última temporada e também a de 2021, a de 2020 e a de 2019 vestindo a camisa do Brusque. O clube aí de Santa Catarina. E no ano de 2021 disputou 41 partidas e deu duas assistências com a camisa do Brusque. Um zagueiro aí de 1,87 e 80 quilos. Um zagueiro aí que tem a sua importância para a equipe onde ele atua. Inclusive, volto a repetir, foi oferecido, mas as negociações não andaram. O atleta, de fato, chegou a conversar com o Vasco. Mas pelo fato de ele ter um contrato até 2023 com o Brusque, o Brusque querer uma compensação financeira pelo empréstimo do atleta, as negociações também esfriaram, não andaram. E com isso, o Vasco segue aí no mercado à procura do seu zagueiro para complementar o sistema defensivo. Mas essa é uma preocupação. E depois dessa partida de ontem, contra o Aldax, o alerta foi ligado e a gente deve ter novidades nos próximos dias. Falando em alerta, tem uma situação que segue muito indefinida no Vasco. Após a saída do Lucão, o Vasco tem o Thiago Rodrigues como titular, o Raus como reserva, e o Alexander como terceiro goleiro da equipe. Mas o Vasco pode ainda buscar no mercado mais um goleiro ou até mesmo reintegrar um atleta que atualmente treina dentro do CT Mocer Barbosa, mas fora do elenco principal do Vasco da Gama. Antes, eu quero falar sobre Muriel. O Muriel é um goleiro também que atua pelo Fluminense e ontem foi questionada a possível chegada dele dentro do Vasco. Muitas pessoas estavam falando que mesmo com a chegada do Thiago Rodrigues como titular, após a saída do Lucão, o Vasco poderia estar buscando um goleiro no mercado. Mas a informação que a gente teve é que ninguém falou com o Muriel, o empresário do atleta confirmou e o Muriel tem um contrato a cumprir com o Fluminense, gosta bastante do clube e não irá sair de lá. Ou seja, o Vasco, caso procure um goleiro, esse nome não será o Muriel. E quem poderá voltar é o Vanderlei. As informações que a gente teve ontem é que, de fato, a situação segue indefinida com relação ao goleiro, mas após a saída do Lucão, as chances aumentam do Vasco buscar o Vanderlei, é claro, para ser o reserva e não o titular da equipe. Lembrando que ele tinha contrato apenas até o final de 2021, mas o senhor Alexandre Pássaro, ex-diretor executivo de futebol do Vasco da Gama, colocou metas a serem batidas na cláusula contratual do Vanderlei. Ele conseguiu cumprir as metas e o seu contrato foi renovado automaticamente até o final de 2022. A informação que a gente tem é que nenhum clube quer a contratação do Vanderlei e por isso ele está aí encostado no Vasco da Gama, vai seguir recebendo o seu salário, pois teve o seu contrato renovado e o Vasco não pode simplesmente rescindir, pois tem que pagar uma alta multa. Com isso, o Vasco aguarda e as chances dele aí se reintegrado com o próprio Carlos Brasil falou em entrevista coletiva alguns dias atrás ao elenco profissional sendo reserva imediato aí do Thiago Rodrigues. Uma situação, de fato, muito complicada e que também preocupa demais a torcida vascaína. E antes de entrar no assunto SAF, Sociedade Anônima do Futebol, quero falar aqui sobre MT. O MT aí que nesses últimos dias tivemos as informações que poderia estar de saída para o Atlético Paranaense, para substituir o Nicão, também um destaque do clube nessa última temporada que acabou se transferindo para o São Paulo, mas ontem o Ricardo Gomes, diretor de futebol do Atlético Paranaense, inclusive teria recebido sondagens do Vasco nesse início de ano, confirmou que mesmo o MT sendo um bom nome não tem interesse o Atlético Paranaense na sua contratação, já está quase fechado com o substituto para o Nicão e esse não será o MT. Ontem, inclusive, eu trouxe informações que o Atlético teria achado os valores muito altos para os padrões do MT e devido a isso a negociação acabou andando para trás. Com isso, o MT segue no Vasco, pelo menos para o Atlético nesse momento ele não irá. E para finalizar o vídeo, falar sobre SAF, Sociedade Anônima do Futebol, um assunto que vem sendo muito comentado dentro do Vasco da Gama, mas principalmente dentro da torcida vascaína. E hoje, tínhamos aí esse debate, como foi falado na Vasco TV, com o vice jurídico Zeca Bulhões e também o Roberto Duque Estrada, o segundo VP geral do Vasco da Gama. Para mim, um debate pouco explicativo, um debate pouco aproveitado, eu não consegui ver o que aproveitar durante o debate, não foi explicado sobre o investidor, não foi falado sobre o que poderia acontecer, os riscos, as consequências, foi tudo muito bem mostrado, como se tudo fosse mil maravilhas, e a gente sabe que não é, tudo tem seus prós e contras, prós e contras, né? Os contras não foram apresentados, e todos os prós foram muito bem expostos. Inclusive, eu queria falar que para mim foi algo de fato muito superficial, não vi verdade, eu vou dar aqui a minha opinião, eu não estou falando que a SAF é ruim, mas eu não vi verdade na conclusão das palavras das pessoas que apresentaram esse projeto SAF nesse debate que aconteceu às dez e meia da manhã na Vasco TV. Mas é claro, como é o nosso trabalho aqui, ver, cobrir e trazer as informações para você, pelo que se fala, o projeto está muito bem adiantado, e pelo que foi passado, nada irá acontecer sem a aprovação do sócio do Vasco da Gama. Não é sócio torcedor, só para esclarecer, é o sócio do Vasco, o sócio que paga mensalmente ali uma quantia para ser sócio do clube de regatas Vasco da Gama. Então, sem a aprovação do mesmo, nada irá acontecer dentro do Vasco, é isso que a gente aprova, é isso que a gente espera que aconteça. Mas o Zé Cabulhões, o vice jurídico do Vasco da Gama, foi perguntado sobre potenciais investidores. Nesses dias, surgiram muitos assuntos, muitas informações sobre Roma Abramovic, Grupo do Oriente Médio, Grupo City, e o Zé Cabulhões trouxe informações sobre a situação. E aí, a gente vai saber, tem alguma coisa, Zé, porque o Vasco recebe um interesse tão grande e um vislumbre tão magnífico, se é assim que eu posso falar, por parte desses investidores e recebeu nesses últimos dias. Mas responde, tem alguma coisa? O Vasco, sem sombra de dúvidas, é um gigante do futebol mundial. Não só pela sua história inigualável, representada principalmente pela resposta histórica que está reproduzida aqui em cima, mas também por seus títulos. O Vasco foi o primeiro campeão continental do mundo ao vencer o Sul-Americano de 1948. Então, o Vasco tem uma história riquíssima, o Vasco é um clube enorme e tem uma torcida imensa e apaixonada. E o Vasco também é um clube, um dos poucos clubes do Brasil que ele tem abrangência nacional. Tem torcida no país inteiro. Onde o Vasco for, o Vasco é recebido de braços abertos por sua enorme torcida. Isso é óbvio que atrai o interesse de potenciais investidores. É natural, ainda mais sendo um clube com tanta tradição e numa cidade que é a porta de entrada do país, o cartão postal do país que é o Rio de Janeiro, uma das cidades mais conhecidas do mundo, todo mundo quer visitar. Então, isso tudo naturalmente atrai o interesse de potenciais investidores. Isso mostra também por que o futebol do Vasco tem que se estruturar de uma forma empresarial, ter um modelo jurídico que seja adequado a conseguir aproveitar todas essas oportunidades de crescimento da atividade que o Vasco tem. Como coloquei, o Brasil é o primeiro, é o único entre as dez maiores ligas do mundo, dez maiores campeonatos do mundo, em que os clubes não são majoritariamente compostos por clubes e empresas. mas após a aprovação da lei da SAF, essa realidade tende a mudar. Isso tende a mudar. Por exemplo, no campeonato brasileiro da Série A agora de 22, você pode ter sete clubes constituídos sobre a forma de sociedade empresária, ou que já estejam constituídos sobre a forma de sociedade empresária, ou que já declararam a intenção de se constituir como SAF ou como empresa. isso vai fazer o mercado brasileiro mudar de uma forma muito rápida. Se ano passado você só tinha dois clubes e empresa, agora você pode ter sete. Como é que vai estar o campeonato brasileiro daqui a cinco anos? O Vasco tem que se preparar para esse futuro. Isso é muito importante, que o Vasco tenha um modelo jurídico para poder gerir atividade de forma profissional, eficiente, responsável, de acordo com regras de mercado que já foram testadas e aprovadas por todas as empresas do Brasil. Então como vocês viram aí, o Zeca Bulhões de fato respondeu ali tentando fugir, não deixou claro se existe interesse, se não existe, mas deixou claro que o Vasco é um clube gigantesco e acaba surgindo sim uma maior especulação com relação a esses nomes. Mas vamos esperar, a expectativa é que em março, maio, alguma coisa já possa ser concretizada e a gente vai seguir trazendo as informações aqui em primeira mão para você. Tranquilo, torcedor? Esse foi o vídeo, agora 11h48, momento aqui da gravação, a gente está colocando um vídeo um pouco mais tarde, não porque a gente acabou perdendo o horário, mas porque teve essa coletiva aí na Vasco TV, então a gente deu prioridade para saber, né, informar o que estava acontecendo e trazer para vocês agora nesse vídeo. Tranquilo, torcedor? Muito obrigado, um grande abraço a todos, se você curtiu, se inscreva, deixe seu like, é claro, como eu sempre falo aqui no canal, saudações vascaínas. Tchau, 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 tchau.